É realizada nesta sexta-feira em Governador Valadares, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar. O objetivo é ampliar as políticas públicas na área nutricional. Ivan Duarte e Abraão Cordeiro acompanharam o evento e, claro, tem a reportagem aqui. Pode balançar. O tema da conferência é alimentação, sociedade e segurança alimentar nutricional. No evento, realizado no Parque Natural Municipal, foram elaboradas propostas voltadas para o fortalecimento nutricional da população valadarense. O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento explica qual é o próximo passo desta política pública. É uma política que vai envolver várias secretarias de Estado, como de saúde, de educação, de desenvolvimento, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, CEAPA. Então, todo esse desenvolvimento de meio ambiente também faz parte. E essas propostas, então, elas fazem parte do contexto nacional, através do Conselho Nacional, aí o Ministério da Cidadania e as coisas são políticas intersetoriais. E, com isso, nós acreditamos fortalecer a política municipal, o qual Valadares, o município, está. Foi uma grande conquista no ano de 2022 ter se inserido no Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é o CISAM, é, assim, um objeto, um instrumento, uma ferramenta muito importante para os municípios, que vai fortalecer os repasses de verba para a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Abastecimento. Então, é um fortalecimento para receber maiores investimentos, tanto do governo do Estado, como do governo federal. Representantes de vários programas de combate à fome e desperdício de alimentos, como o Mesa Brasil, por exemplo, estiveram presentes. João Paulo é idealizador de um projeto chamado RELBA, Rede Leste de Banco de Alimentos. É a união de quase 50 cidades da região leste mineira que se juntaram para regulamentar a política de tornar os alimentos mais acessíveis para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A RELBA, a Rede Leste de Banco de Alimentos, surgiu em 2014, então a gente vai fazer nove anos agora. Ela começou com três bancos de alimentos e hoje nós somos 48. E o princípio que a gente criou ela foi para organizar os bancos de alimentos tecnicamente, para poder garantir eficiência, eficácia e transparência das ações. E ter um objetivo principal, que é combater a fome no leste de Minas Gerais. O governador Valadares integra o Banco de Alimentos do Governo Federal desde 2017. Uma das principais ações é recolher e recuperar os alimentos que são deixados de lado nas bancas de vendas pelos consumidores, porque, de alguma forma, foram danificados entre os processos de colheita e transporte. Isso diminui, e muito, o desperdício alimentar. Aquele alimento na loja de supermercado, uma cenoura que quebrou, um tomate que foi amassado, uma maçã, é normal, às vezes cai da banca a massa. Esses alimentos perdem, assim, o seu valor comercial. Mas de forma nutritiva, não. De forma nutritiva, ele continua saudável. Então, o Banco de Alimentos tem uma equipe, as caminhonetes, caminhão, funcionários, que visitam as lojas, recolhem esses alimentos, vão para o galpão do Banco de Alimentos, fazem a triagem dos alimentos, depois a sanitização, a higienização deles, classificação e fazem a distribuição para as entidades assistenciais do município. A valorização da agricultura familiar também foi pauta na conferência. Produtora rural há mais de 20 anos, a Joelma planta e colhe diversos legumes, frutas e verduras que estão diariamente na mesa das famílias valadarenses. E o principal, sem agrotóxico e com preço acessível. A gente pode estar levando as políticas públicas para estar arrecadando recursos para os distritos de Governador Valadares, onde tem para desenvolver os PAA, entendeu? A entrega das medidas escolas com qualidade. Então, assim, é de fundamental importância que se invista nesses encontros para a gente estar mostrando força e fazendo assim, a gente levando para o Estado e trazendo do Estado para os municípios a arrecadação necessária para ser aplicada na zona rural. Ah, e a zona rural precisa muito de apoio, né? Logística, de transporte e outras coisas mais.